É, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Chegou sexta-feira, hein? Vamos pra cima aqui, vamos ver o que esse homem pegou aqui. É, patinga logo cedo. Daqui a pouquinho tá chegando o cobaiacho que tá na área. Patinga de ontem vai soltar hoje, ontem o caminhão ficou enroscado. As patingas tão chegando hoje aí. Hoje tem soltura de patinga, sábado tem soltura de patinga, domingo tem soltura de patinga, galera. E hoje ainda tem uma tonelada de tilapia, hein? Ó, ó isso aqui, ó. Feche ativo logo de manhã. Qual cidade que é, como que é o nome? Sumarela, Luiz. Luiz e Sumarela, galera, é isso aí, ó. Ferrado uma bela patinga aqui, ó. Olha isso aí, ó, bonita patinga. Parabéns, hein? Olha isso aí, galerinha. Foi solto quarta-feira essas panelas. É isso aí, ó. Ó o professor lá também, ó. Aê, professor, hein? Patingada. Tempo chuvoso, tudo, ó. Patinga com uma ação, galera, logo de manhã, hein? Vamos pra cima. O professor tá por aqui também. Por isso, o Maré tirou uma. É isso aí, ó. E o professor tá aqui, ó, fazendo os trabalhos. É a primeira, professor? A segunda, segunda do dia do professor. Vamos lá acompanhar esse homem aqui. É isso aí. Daqui a pouco tem 300 quilos de patinga, galera. Escultura cobaiacho daqui a pouco estão por aí. Nós vamos fazer os trabalhos aqui com o professor, sexta-feira. Hoje tem uma tonelada de tilápia. Tem patinga. É isso aí, ó. Agora tem patinga até de domingo. É sábado, domingo. É isso aí, ó. Olha o tamanho dessa patinga, galera. Olha isso aí. Olha isso aí, galera. Olha o tamanho. Olha isso aqui, ó. Tamanho dessas patingas aí, ó. Patinga bruta. É isso aí, ó. Vai ter na ação logo de manhã. Um do brezinho saindo, ó. Patinga comendo. O tempo mudou. Friou um pouco. Ventando. E as patingas comendo, ó. É isso aí, ó. O importante é o peixe comer, ó. Olha lá. Gravadinho, ó. É isso aí, ó. Tamo junto. Bom dia a todos aí. Bora pra cá. Daqui a pouco tem soltura aí. Vem aí a série ouro aí da cobaiacho aí. Vem pro pesqueiro do Marco daqui a pouquinho. Vem pra cá. Tá top. Hoje tem noturna. Tem soltura de uma tonelada de tilápia daqui a pouquinho. Soltura de patinga de ontem que ficou atrasado pra hoje. Não deu pra soltar ontem. Roscou o caminhão. Vem pra cá. Deus abençoe o seu dia. Final de semana. Vem pra cá. Pesqueiro do Marco.